Música Chegamos em Cobar Depois de uma longa viagem, como todas que vão ser aqui, né, todos os dias A gente chegou em Cobar, a gente já montou nossa humilde barraquinha Porque eu vou mostrar pra vocês Aqui tá nossa barraquinha, super fofinha e bem humilde Como vocês podem ver, a galera traz umas casas por aqui, né Então, a galera super investe nas caravanas aqui Aqui é a cozinha e ali são os banheiros Bem pequenininho É um campsite bem, é bem menor Mas bem estruturado, tem tudo aqui E agora a gente vai lá na placa de Cobar pra ver como é que é Música Chegamos na mina Deixa eu virar a câmera Aqui é a entrada E vamos ver a mina Ok, vamos ver Uau Tá muito mistério Música 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 Olá! Que dia para estar no deserto, não é mesmo? Com essa chuva? Bom, o Caio foi, entrou lá no museu. Eu não entrei não porque... Não tenho muita vontade. Não conheço, nunca assisti o filme Mad Max. Mas aqui é um museu que foi gravado, quer dizer, um museu que tem alguns carros que foi usado no filme, alguma coisa assim. Música Música Não tenho! Desculpa! Música Música